Hoje eu pensei em você, em como éramos tão próximos Por que é que eu fui me apaixonar por você? Talvez se eu não tivesse ainda estaríamos aqui Estaríamos, não estamos mais Bota na pressão, vamos maia Você dizia que me amava, mas eu sei que nunca amou Até suas mensagens de te amo não tinha mais valor Você só quis brincar comigo e só me usou Pode até mandar mensagem, mas não me chame de amor Eu ia te sentir pra ficar aqui Eu lutaria e apagaria tudo o que não está aí na casa Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Você dizia que me amava, mas eu sei que nunca amou Até suas mensagens de te amo não tinha mais valor Você só quis brincar comigo e só me usou Pode até mandar mensagem, mas não me chame de amor Eu ia te sentir pra ficar aqui Eu lutaria e apagaria tudo o que não está aí na casa Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei Não funcionou porque fui eu que não quis Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei A gente brigava quase sempre e todo dia Tudo que eu fazia pra você nada servia Juro não entendo o que sempre ela faz Disse que me ama, mas depois não ama mais Sabe, o meu coração não te quer mais não Vou deixar de viver toda essa ilusão Não quero mais saber de você nunca mais Quero que você vá pra casa de cara Eu não quero mais saber de você nunca mais Quero que você vá pra casa de cara Chama na pressão Isso é amor no maior A gente brigava quase sempre e todo dia Tudo que eu fazia pra você nada servia Juro não entendo o que sempre ela faz Disse que me ama, mas depois não ama mais Sabe, o meu coração não te quer mais não Vou deixar de viver toda essa ilusão Não quero mais saber de você nunca mais Quero que você vá pra casa de cara Eu não quero mais saber de você nunca mais Quero que você vá pra casa de cara Já foi? Pode ir, viu? E não volte mais não Mano Maia Não quero mais te ver Diz pra mim mesmo que eu não vou mais me envolver Você pode até ligar Mas é no vermelho que eu sempre vou apertar Você sabe o motivo por que eu tô fugindo de você Se eu te ver com outro com certeza eu vou sofrer Tenho uma cara do espalho de bebida De poder dar aquele sorriso que está eita Mutta a boca é um sorriso que está eita Vamos, 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 nos faí Tenho uma cara do espalho que te r Career te l toy De poder dar aquele sorriso que está eita Começar o bordo eu dü um sorriso que está eita Vamos, vamos, nos faí Tenho uma cara do espalho de bebida Não quero mais te ver Diz pra mim mesmo que eu não vou mais me envolver Você pode até ligar Mas é no vermelho que eu sempre vou apertar Você sabe o motivo por que eu tô fugindo de você Se eu te ver com outro, com certeza eu vou sofrer Meu cara se faz com medo de me dar Meu olhar é o caminho de saída Meu povo é o caminho de saída Lá, 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 lá dentro Meu cara se faz com medo de me dar Meu olhar é o caminho de saída Meu povo é o caminho de saída Tu tem a cara, hein, de quem vai acabar comigo Chama, quer, mamô, maria É no piseiro do M&M Mano Maia Ela é casada com alma de solteira Ligou pros contatinho pra fazer zoeira Ela quer beber a noite inteira Sai na sexta, volta na segunda-feira Ela deu PT, mas que decepção Chegou em casa procurando o maridão Cadê o Zé? Cadê o Zé? O Zé tá na balada rodeado de mulher Cadê o Zé? Cadê o Zé? O Zé tá na balada traindo sua mulher Cadê o Zé? Cadê o Zé? O Zé tá na balada rodeado de mulher Cadê o Zé? Cadê o Zé? O Zé tá na balada traindo sua mulher Ela é casada com alma de solteira Ligou pros contatinho pra fazer zoeira Ela quer beber a noite inteira Sai na sexta, volta na segunda-feira Ela deu PT, mas que decepção Chegou em casa procurando maridão Cadê o Zé? Cadê o Zé? O Zé tá na balada rodeado de mulher Cadê o Zé? Cadê o Zé? O Zé tá na balada traindo sua mulher Cadê o Zé? Cadê o Zé? O Zé tá na balada rodeado de mulher Cadê o Zé? Cadê o Zé? O Zé tá na balada traindo sua mulher Escuta essa pra aí É estômago total É no friseiro do M&M Mano Maia Ela chega no baile, joga no charme E te ganha os moleque Não mora pra nem uns, pra pegar um É difícil e esquece Ela é malandra Mas ela só quer curtir Quer sair com as amigas A noite inteira na fase de vestir Ela tomou Ela tomou Cachaça pra caralho Tá chapada muito louca Sentando essa raba Ela tomou Ela tomou Cachaça pra caralho Tá chapada muito louca Sentando essa raba Tá chapada muito louca Sentando essa raba Joga no chão Joga na pressão Manda o Maia Show Ela chega no baile, joga no charme E te ganha os moleque Não mora pra nem uns, pra pegar um É difícil e esquece Ela é malandra Mas ela só quer curtir Mas ela só quer curtir Quer sair com as amigas A noite inteira na fase de vestir Ela tomou Ela tomou Cachaça pra caralho Tá chapada muito louca Sentando essa raba Tá chapada muito louca Sentando essa raba Ela tomou Ela tomou Ela tomou Cachaça pra caralho Tá chapada muito louca Sentando essa raba Tá chapada muito louca Cidade Até o chão Até o chão Escutando essa raba Manda o Maia Ela tomou Cachaça pra caralho É mano o Maia pra você Tô bebendo todo dia Tô largada aqui num bar Tentando esquecer as mentiras Que só vem pra maltratar Era você que iludia Dizendo que eu era seu Eu achava que era o único Mas não tinha só eu Não tinha só eu Você está com alguém E eu não posso ser Mas no fundo eu sei E não ama ninguém Você está com alguém E não te faz feliz Só eu que te amei E você nem aí Você está com alguém E eu não posso ser Mas no fundo eu sei E não ama ninguém Você está com alguém E não te faz feliz Só eu que te amei E você nem aí Tô bebendo todo dia Tô largada aqui num bar Tentando esquecer as mentiras Tentando esquecer as mentiras Que só vem pra maltratar Era você que iludia Dizendo que eu era seu Eu achava que era o único Mas não tinha só eu Não tinha só eu Você está com alguém E eu não posso ser Mas no fundo eu sei E não ama ninguém Você está com alguém E não te faz feliz Só eu que te amei E você nem aí Você está com alguém Que eu não posso ser Mas no fundo eu sei E não ama ninguém Você está com alguém E não te faz feliz Só eu que te amei e você vem aí É estouro total Escuta essa paz Mamo Maia Joga na pressa Te vejo online e você não responde Te vejo no status do meu telefone Pensei que o nosso lance tudo era real Mas sempre que eu ligo ou dá caixa postal Eu te vejo online e você não responde Te vejo no status do meu telefone Pensei que o nosso lance tudo era real Mas sempre que eu ligo ou dá caixa postal E foi aí que eu cheguei e você tava com outro E foi aí que eu percebi que eu tava muito louco Acreditei no amor dessa gatinha Pensei que ela meava mas ela latia E foi aí que eu cheguei e você tava com outro E foi aí que eu percebi que eu tava muito louco Acreditei no amor dessa bandida Pensei que ela me amava mas só me iludia Joga na pressa É estouro total É no friseiro do MN Mano Maia Te vejo online e você não responde Te vejo no status do meu telefone Eu pensei que o nosso lance tudo era real Mas sempre que eu ligo ou dá caixa postal Eu te vejo online e você não responde Te vejo no status do meu telefone Eu pensei que o nosso lance tudo era real Mas sempre que eu ligo ou dá caixa postal E foi aí que eu cheguei e você tava com outro E foi aí que eu percebi que eu tava muito louco Acreditei no amor dessa gatinha Pensei que ela me amava mas ela latia E foi aí que eu cheguei e você tava com outro E foi aí que eu percebi que eu tava muito louco Acreditei no amor dessa bandida Pensei que ela me amava mas só me iludia So